A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Na semana passada, a gente falou sobre o lançamento do MAP Biomas Fogo, que mostrou que 20% do país já queimou nas últimas décadas. Agora, a gente vai falar sobre o MAP Biomas Água. O Brasil está secando. Essa é a conclusão obtida pela análise de imagens de satélite de todo o território nacional entre 1985 e 2020 pela equipe do MAP Biomas. Os dados indicam uma clara tendência de perda de superfície de água em oito das doze regiões hidrográficas em todos os biomas do país. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o Cássio Bernardino, ele que é coordenador de projetos do WWF Brasil. Olá, Cássio. Prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Cássio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Cássio, o estudo mostra que em 1991, a superfície coberta por água no Brasil era de 19,7 milhões de hectares e, em 2020, diminuiu para 16,6 milhões de hectares, uma redução de 15,7% da superfície de água no país. A perda foi de 3,1 milhões de hectares em 30 anos. O que significa essa perda para o país e quais os fatores que explicam essa redução? Marília, essa perda é muito significativa. A gente já consegue perceber isso no nosso dia a dia. A água é insumo para a agricultura, a água é insumo para a geração de energia elétrica no país. A gente já percebe a nossa conta de água ficando mais cara. A gente já consegue perceber impactos como incêndios no Pantanal, que são relacionados a essa perda de água. E a explicação dessa redução tão grande, ela é de múltiplos fatores. Acho que o principal deles é o desmatamento no país, que acelerou nesse período do monitoramento. Esse desmatamento impacta principalmente a evapotranspiração, o desmatamento no Cerrado, na Amazônia. A Amazônia é responsável por grande parte das chuvas que a gente tem no centro-oeste e no sudeste do país. E junto a isso a gente tem um cenário de mudanças climáticas, que ele já é muito evidente, a gente também consegue sentir na pele. Então, quando a gente soma esses dois principais fatores, aliados a uma construção de mais barragens para geração de energia elétrica, evidentemente essa dinâmica do fluxo hídrico no país, ela fica alterada. Se a gente analisar os biomas, todos eles, qual que é esse impacto em diversos biomas brasileiros? A gente, vocês aí, identificaram realmente perdas importantes em diversos biomas. Eu queria que você retratasse um pouquinho de cada um, Cássio. Sim. Marilu, o que mais chama atenção para a gente nesses dados, de fato, é o Pantanal. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Ele teve uma redução de 74% na sua superfície. Então, o que caracteriza o Pantanal é ser uma grande área encharcada e ele está ficando cada vez mais seco. Na região onde a gente via água e já não vê mais. Na Caatinga e Cerrado, na região de São Francisco também, os dados são muito alarmantes. A gente vê que mesmo com a construção de açudes, a transposição do rio, aquela região está mais seca. E isso somado a uma tendência de mudanças climáticas, que é que ali fica cada vez mais seco, de fato é um cenário super alarmante. Quando a gente olha para a Amazônia, que também é uma das regiões onde mais se concentra a água do país, quando a gente fala nesses 12%, a maioria está lá, também está secando. Acho que a gente tem reduções muito expressivas, principalmente no sul da Amazônia, regiões que perderam mais de 20% da sua superfície de água. O Cerrado, como um todo, apresenta também uma tendência de redução e o Cerrado é o berço das águas do país. Mais de 70% da energia elétrica que é gerada no país vem de rios que estão no Cerrado. E também, de uma maneira geral, no Pampa e Mata Atlântica, a gente tem uma redução menos acentuada um pouco, porque já são ambientes muito antropizados, existem muitos barramentos ali, que tornam um pouco mais estável e menos natural essa dinâmica. Então, é superpreocupante essa tendência geral de uma redução no país inteiro nesses 35 anos. Exato. No Pampa, inclusive, existe essa perda por conta também do cultivo de arroz, não é isso, Cássio? Sim, um dos elementos que são relevantes ali é, de fato, a agricultura. A gente tem uma dinâmica muito interessante no Pampa, que foi uma expansão de pequenas barragens, ou pequenas represas, para tentar administrar essa dinâmica geral da redução de água na região. Então, a expansão da agricultura é um fator para todos os biomas, inclusive para o Pampa. Bom, agora a gente vai falar aqui de estados, quais são os estados mais atingidos por essa seca? Vão se destacar, Amarilo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, justamente em razão do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, principalmente, a gente percebe uma perda de mais de 57% dessa superfície de água. Mas os estados amazônicos também não ficam atrás, seguidos ali, de fato, pelas regiões da Bahia e Goiás. Então, a gente, de novo, destaca esses biomas, essa redução dos estados. E essa questão é importante destacar que ela não é problema de uma ou outra unidade da federação. É um sistema interconectado e ele é um problema que só vai poder ser endereçado, de fato, quando a gente olhar ele numa escala mais global. Agora, a gente está passeando aqui pelo MapBiomes e a gente está detectando aqui vários pontos de maior redução da superfície de água estão próximos aí a fronteiras agrícolas. O que os fazendeiros estão fazendo para provocar também esse estrago? É importante também destacar que é nas fronteiras agrícolas, né? Sim. A água é o principal insumo da agricultura, né, Marilu? Ela é o que faz a gente transformar esses átomos em um produto exportável. O desmatamento é um fator importante nessa equação porque ele diminui a evocotranspiração. Então, a gente está tirando essa bomba natural que joga água na atmosfera para gerar as chuvas. E, por outro lado, quando a gente provoca esse desmatamento que vai até a margem do rio, remove toda a vegetação que protege esses cursos d'água, eles ficam mais sensíveis, acabam sendo assoreados e também perdendo a sua superfície de água. E some-se a isso as mudanças climáticas, né, que aceleram todo esse processo e nós também estamos acelerando as mudanças climáticas. Então, a gente tem uma tempestade perfeita. Agora, vamos falar aqui de alguns rios importantes no Brasil que estão sentindo aí essa diminuição na quantidade de água. Quais os rios que você destacaria, Cássio? O Rio Negro, ele é um rio que teve uma redução importante nesses anos, né, 27% nesse período. Isso é um dado super alarmante, né, é uma região super sensível, é uma região da Amazônia. Rio Paraguai, de novo, ali no Pantanal, é outro rio que teve essa redução muito significativa. E o rio São Francisco, que de fato vem morrendo, né, a bacia de São Francisco perdeu muito sua superfície de água. Antes o rio entrava no mar, agora o mar já entra no rio e isso muda toda a dinâmica da vida das pessoas ali. Gente que sobrevivia da pesca, gente que tinha seus cultivos em outras regiões do rio, mais no interior do país. E esses relatos, eles acontecem em todo o país, né, no próprio Rio Negro, gente que tinha a sua casa e conseguia entregar o açaí na beirada do rio, ali já não consegue mais porque o rio está secando. Então, a gente consegue já ver essas mudanças no campo e isso alterando a dinâmica da vida das pessoas. E, Cássio, existe essa correlação, né, de cidades que mais pegaram fogo com a maior perda de água. Fogo e água estão aí bem interligados, né? Sim, Marilu, acho que principalmente para o Pantanal, né, quando a gente analisa esses dados do Mapeomas Fogo e Mapeomas Água, Corumbá é a cidade que mais perdeu água e a cidade que mais teve focos de calor. E essa menor umidade, a própria dinâmica do Pantanal, onde o subir e descer do rio cria um acúmulo de matéria orgânica, que é combustível, né, quando você tira água, esse material combustível fica acumulado. Altas temperaturas, menos chuvas e o rio que não sobe de novo faz com que, quando aquilo pegue fogo, pegue fogo de uma maneira descontrolada e a gente tenha esse cenário de desastre, né, que vem acontecendo no Pantanal já há três anos. Exato, inclusive no ano passado realmente foi incrível o que aconteceu lá no Pantanal, atingindo bastante aí muitos animais e isso acaba prejudicando também o modo de vida ali do Pantaneiro. A gente sabe que também tem muitas posadas ali, tem esse turismo, né, enfim, que utiliza justamente a natureza como um chamariz e isso prejudica muito também as pessoas ali, né, os estragos são imensos, né, Cássio? Sim, os prejuízos, eles são compartilhados por todos, né, Marilu? As pousadas vão perder seus turistas, fazendeiros perdem pontes, pastagens, cercas, a gente já percebe empiricamente ali, observações em campo, que tem mais gente tendo doenças respiratórias também, e não à toa a gente teve aquela nuvem de fumaça negra em São Paulo, que foram queimadas, que vieram essa fumaça tanto da Amazônia quanto também do Pantanal. Agora, o Brasil, ele possui, né, 12% das reservas de água doce do planeta e também tem grande importância aqui nos recursos hídricos da América do Sul. O que acontece aqui vai impactar certamente aqui os nossos vizinhos, né, Cássio? Sim, Marilu, e vice-versa, né, o Brasil tem várias bacias hidrográficas que são transfronteriças, né, a água da Amazônia vem do Peru, vem da Colômbia, a água do Rio Paraguai vai para a Bolívia, vai para o Paraguai, vai até a Argentina, então é um sistema que ele está todo interconectado e a gente precisa lidar com esses problemas de uma maneira interconectada também. Agora, o nosso modelo de desenvolvimento, né, Cássio, está baseado aí na produção agropecuária, que consome aí grande volume de água, como você já destacou, é preciso mudar urgente essa rota? Sim, Marilu, eu acho que não só os dados do MapBiomas, mas também os dados do último painel do relatório do IPCC mostram isso, que a gente já não tem mais tempo para adiar essa transição para um novo modelo econômico, uma economia de fato mais verde, né. A gente precisa rever esse modelo, a gente precisa parar o desmatamento, a gente precisa pensar em novos modelos de produção de energia para o país, porque isso já custa bilhões de dólares para o nosso bolso, nós, contribuintes, já estamos pagando isso na nossa conta de energia elétrica e a socialização desses prejuízos vai ser cada vez mais intensa com o tempo. Então, de fato, a gente precisa fazer esse novo pacto social para uma economia mais verde. Exato, e qual que seria esse caminho, né, esse pacto? A gente vai dar mais ênfase também às famílias produtoras rurais, enfim, aquelas, a agricultura familiar e também a questão dos produtos agroecológicos, Cássio? Sim, Marilu, eu acho que isso é um elemento importante, esse tipo de produção, ela garante a segurança alimentar para as pessoas, né, de fato, a gente precisa conter o desmatamento no país e voltar a restaurar, a recuperar as florestas que a gente perdeu, nós precisamos migrar para o modelo de energia elétrica, onde a gente conta mais com eólica, solar, e, de fato, essa produção que impacta menos precisa ser incentivada e precisa ser valorizada. Tá certo, Cássio, a gente agradece aqui a sua participação, um forte abraço para você e até uma próxima, hein? Obrigado, Marilu. Prazer. Falamos aqui com Cássio Bernardino, coordenador de projetos do WWF Brasil. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.